E aí, galera? Eu sou a Jennifer, sou desenvolvedora iOS na Herb. Faço parte aqui da comunidade Coda no TV e hoje eu vim trazer um conteúdo muito bacana para vocês. Eu queria começar com uma pergunta. Vocês sabem quais são os primeiros passos para se tornar um desenvolvedor iOS? Se não, vem comigo que eu te conto. Galera, antes de começar, ensinar o vídeo e ir apontando os principais passos, eu queria falar sobre a importância que tem de você se identificar com a linguagem, porque todas as linguagens em si são complexas. Então, se você gosta, se você se identifica com aquela linguagem, ela vai te dar motivação de sempre querer aprender mais e se motivar a evoluir. Então, dito isso, vamos começar. Então, galera, nós utilizamos a ferramenta chamada Xcode. É um programa que a gente usa no Macbook em si para estar desenvolvendo na linguagem Swift. Então, é importante, quando a gente inicia os estudos da linguagem, ter uma noção da base, dos fundamentos, que seria você aprender sobre closures, sobre heranças, o que são classes, o que são structs, o que são constantes e variáveis. Toda essa base, bem solidificada, vai te tornar um bom desenvolvedor. E é sempre bom você reforçar isso. Então, entendendo esses conceitos, você já vai conseguir desenvolver pequenos projetos. E mais para frente aqui, eu vou compartilhar com vocês, nos próximos vídeos, como está iniciando aí seus primeiros projetinhos. E sempre assim, galera, com calma. Eu sei que é difícil, mas não tenha tanta essa pressa de já aprender a linguagem, porque é aos poucos, né? Então, aprenda um fundamento, aplica ele, vai utilizando ali o Playground, né? Que também é acessível do Xcode. E tem vários outros aplicativos também, que eu vou estar indicando aqui no vídeo para vocês, que vocês podem estar fazendo joguinhos, né? Com a linguagem, para estar reforçando esse aprendizado, né? Então, também é uma questão muito importante, porque, assim, existe uma certa discussão sobre isso. Eu acho, na minha opinião, que é importante você iniciar estudando a questão do visual, né? Que seria a interface do usuário, em Storyboard. Porque, quando você inicia com o Storyboard, né? Que ali você utiliza as ceguas, que você aponta para a tela seguinte, é interessante, porque você vê ali no contexto visual o que está acontecendo. Você adiciona um botão, você adiciona um texto. Então, visualmente, é melhor para você aprender. Mas tem o pessoal que gosta ali de estar desenvolvendo, já de início, em ViewCode. ViewCode seria, basicamente, você fazer tanto a questão da interface, quanto da integração, tudo utilizando o código. Assim, é legal, eu acho interessante. Quem tem facilidade, eu acho uma boa. Mas, para quem está iniciando e não tem muito uma noção, o Storyboard é ideal. Após isso, também, tem a questão do SwiftUI, né? Que tem aí pouco tempo no mercado. Assim, não pouco tempo, né? Já tem um tempo que estão utilizando, mas aqui no Brasil, a gente está aplicando os projetos aos poucos. Porque, quando você entra no mercado de trabalho, você acaba percebendo que existem projetos que são antigos, né? E aí, tem uma parte legada, que seria utilizando a linguagem Objective-C, né? E se você também tem interesse sobre isso, eu posso estar fazendo um vídeo aqui para explicar para você sobre essa linguagem. Que não é tão utilizada mais como antes, né? Quando surgiu o Swift, a gente automaticamente substituiu essa linguagem. Dito isso, também, é importante você aprender ali sobre o Life Cycle, que seria o ciclo de vida do aplicativo, né? Então, assim, quando abre a tela do seu aplicativo, até o momento em que você fecha ele, existe algo chamado ciclo de vida. Então, é importante você estudar sobre isso. Uma questão que eu também estou fortalecendo agora, que seria os testes. Os testes são importantíssimos para você validar se aquela aplicação que você fez está funcionando da maneira correta e que não vai crashar o seu aplicativo, que não vai, assim, em algum momento que você apertar alguma tela, ou você clicar em algum botão, ele vai trazer um crash, vai fechar. Então, assim, é importante os testes para validar essas questões. E existem vários tipos também. Existem os visuais, existem aqueles que você faz sobre funções, né? Que você deseja que aconteça algo no aplicativo. Então, testes são fundamentais para você que está iniciando, assim como eu. Galera, e também, sempre pergunte se você conhece alguém que é desenvolvedor ou não. Existem vários fóruns aí. Eu utilizava muito o Stack Overflow. Eu ainda uso muito, porque a gente júnior, a gente que está iniciando, temos muitas dúvidas, né? Então, assim, se você não conhece uma pessoa, entre nos fóruns, envia a sua dúvida lá, envia mensagens, que alguém vai te responder e vai te explicar, né? E é importante, porque quando você tira essa dúvida, é um aprendizado afirmativo, né? Então, você aprendeu sobre aquilo ali e você vai estar aplicando. E também a questão de, assim, desenvolva um projetinho seu sobre algo que você goste. Sei lá, eu gosto de Netflix. Existem vários vídeos aí no YouTube explicando como desenvolver o seu primeiro aplicativo em iOS. E eu também vou estar deixando aqui algumas indicações de como eu iniciei esses estudos, que foram através de cursos da Udacity, da Udemy e também vários artigos da Medium. Então, galera, basicamente é isso. Se vocês têm alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Traga também sugestões de vídeos que a gente pode estar trazendo para vocês. É meu primeiro vídeo aqui, então eu estou um pouco acanhada. Já peço desculpa por alguma coisa. Mas, bom, é basicamente isso. Se inscrevam no canal, dá um like aí para mover essa galera, essa comunidade. Compartilhe esse vídeo com quem tem interesse em ser desenvolvedora iOS. E tamo junto, pode contar comigo. Vou estar adicionando também meu linkedinho aqui embaixo. Quem quiser me chamar e conversar comigo, é só mandar um alô e tamo junto. Valeu, galera! Obrigadoали! Obrigado! Legenda por Sônia Ruberti